A pergunta aqui do Valber Silva Pergunta, a Falcon 400i Ela hoje é uma boa escolha? Valber, eu não compraria essa moto Porque ela é beberrona Ela bebe muito E ela consome óleo pra caramba Mas ela é robusta Então, pro uso diário Na cidade eu não vou com essa moto nem a pau Porque bebe Mas se você for fazer viagem, ela é uma boa opção Depende muito do estado de conservação Eu recomendo pouco Porque a Falcon não é uma moto barata De se manter Mas ela não é uma moto ruim Ela não é uma moto Ela é durável Aguenta o tranco Pensa numa moto que aguenta porrada É a Falcon Mas eu não tenho recomendado Mas é uma boa opção pra quem achar Ainda mais essa 400i que é injetada É uma moto também datada Os caras inventaram de trazer uma moto Velha Com design antigo Botou o painel da Da Lander E injetou É um negócio meio estranho É um enjambro, né Mas é uma moto que aguenta a paulada Se é pra viajar com a Falcon Ela vai Agora bebe, consome óleo E ela é cara de manter E bebe Mas bebe Bebe com vontade A Falcon bebe Ali é beberrona Mas eu não posso dizer Seria leviando da minha parte Dizer que é uma moto que quebra fácil Não quebra Ali é Pau pra toda obra Aguenta Aguenta a paulada Aguenta mesmo Mas assim Vai depender muito do estado de conservação Vai depender muito do preço Que estão pedindo pela Falcon Mas como é uma moto velha Então tem que olhar muito o estado de conservação Se o motor tá bom Se não vai ter que gastar com o motor Ou leva pro mecânico Ou leva o mecânico pra avaliar E tem que ver o valor, cara Pra você não pegar uma Falcon Muito surrada E muito cara Mas pro dia a dia, cara Fuja Mas fuja Como o demônio foge da cruz Fuja Não é moto pro dia a dia Tá Não é Gasolina a oito reais Falcon não é moto pro dia a dia Falcon é moto pra quem Precisa pegar rodovia Por exemplo O cara precisa viajar Porque Precisa de uma moto que tenha torque Pra poder fazer ultrapassagem Uma moto boa Porque Falcon é moto de torque Ela não é moto de cavalaria De potência Ela é moto torque Torcuda E confortável pra viajar Então pro cara que precisa de rodovia Uma moto E a Falcon hoje você acha Até num preço legal A Falcon é uma boa opção Tá Bota um baúzão atrás Cara E ainda digo Pessoa que quiser viajar Porque assim Eu sei que Eu já fiz vídeos aqui no canal Criticando muito a Falcon Fazendo alguns comparativos Eu preciso me redimir Pelo menos com os proprietários Da Falcon Que acham que eu não gosto Da Falcon Que eu sou Não gosto mesmo Não Quero deixar claro com vocês Comparado a outras motos Eu realmente Eu não teria uma Falcon Vou dar um exemplo Quer ver uma moto que eu Meio pegando uma velha Eu prefiro a velha Do que a Falcon Se chegar pra mim Uma XT600 600 Tá Tô falando 660 não Porque eu tenho loucura Por essa moto Eu sou completamente louco Pela XT600 Se eu tivesse dinheiro hoje Alguém me oferecesse Tivesse dinheiro Que eu não tenho né Hoje Uma XT600 90 É 90 não 2004 De 2002 A 2004 Em excelente estado de conservação Eu ia fazer xixi nas calças Eu ia fazer xixi nas calças Porque eu não aguento ver essa moto É uma das minhas paixões De adolescência É a XT600 E aquela coisa né Moto velha Eu gosto dessas desgraças Entre uma XT600 2002 a 2004 Excelente Que ainda dá pra fazer Dá pra você Consertar a moto toda Sabe Dá pra deixar ela impecável Fazer uma reforminha Meu Deus do céu Não aguento ver E uma Falcon Injetada Eu iria de XT600 Juro Eu iria de XT600 Porque É mais potente É mais torcuda É uma moto mais adequada Pra você fazer um rolê Uma viagem Ainda digo Que é mais barata de manter Do que uma Falcon Mas Tá Deixa eu me redimir Com os proprietários de Falcon Pra eles não pensarem Que eu só fico falando mal da moto A Falcon E deixa eu fazer só uma ressalva Tá A XT600 não é mais barata De manter não Desculpa Não é A Falcon é mais barata De manter E aí vem os pontos positivos Da Falcon Ela é mais barata Do que a XT600 É porque a minha paixão Bateu mais forte A Falcon é mais barata De manter do que a XT600 Ela é mais fraca Mas gente Pra você que precisa De uma moto Você tá sem dinheiro Tá sem grana Agora Tá afim de abraçar O Capiroto Pra comprar uma moto Velha Velha Que seja uma Falcon Injetada Você achou aí Na tua região Uma Falcon 400i Em excelente estado De conservação Ou até mesmo Uma carburada Que ninguém nos ouça Fica entre nós Até uma carburada Mas se você achar Uma carburada Daquelas com painel lindo Aquele painel analógico Que pra mim É a mais linda que tem Que coisa Assim realmente Eu sou do tempo Porque a Falcon Era uma moto Impressionante Que a Honda Já foi sonho De consumo meu Também Ter uma Falcon Então eu sei Que a moto é legal E aquela com painel analógico É a mais bela É linda demais Então mesmo que você Acha aí uma carburada Mas tem que tá Impecável Não é aquela Toda destruída não Impecável Que o cara cuidou Que precisa de alguns ajustes Trocar algumas peças Beleza Você tá Achou Leva pro teu mecânico Pede pra ele avaliar Uma coisa é certa Ela vai beber muito Combustível Seja injetada Que bebe menos Mas bebe Ou a carburada Que bebe pra caramba Ó o palão Mas ela vai também Consumir muito óleo Então tem que tá De olho No nível de óleo Viajou Tá sempre de olho Lá no nível do óleo Não precisa ficar Toda hora olhando Mas por dia Dá uma olhadinha no dia Final do dia Dá uma olhadinha Espera o motor esfriar Dá uma olhadinha Antes de continuar a viagem Dá uma olhadinha Tem que levar óleo Pra poder completar Né Colocar um óleo Bom Como é um motor mais antigo Tem que comprar um óleo Adequado pra um motor mais antigo Né Pra você não botar Um óleo Que vai Evaporar fácil Óleo Óleo fora Da especificação Do fabricante Enfim Dá pra fazer Uma viagem Um rolê Incrível Com uma moto dessa Vai consumir Vai Mas a Falcon Ainda E aí por isso que a minha Eu vou me redimir Com os proprietários De Falcon Ainda é uma boa opção Pra você que não tá com grana Que achar uma Falcon Em bom estado De conservação E tá querendo viajar Ou precisa Pra se deslocar Vai que você Mora numa cidade Trabalha numa outra Precisa pegar uma rodovia E seu trabalho E seu trabalho É esse Sua função É pegar rodovia A Falcon É uma boa opção Mas quais são os pontos De observação É a unidade Que você vai comprar Muito cuidado Pra não pegar Uma com o motor Lascado Maltratada Judiada Porque as vezes Não compensa Você vai pegar Uma moto Muito velha Muito judiada Você vai ter que gastar Uma par de dinheiro Mas se você pensar Que a Falcon É uma moto Extremamente robusta Pô Se você quiser fazer Uma viagem longa Você vai botar Um bauleto atrás Gigante Você vai colocar Malas laterais Você vai deixar A moto com um banco Conforto Você vai colocar Talvez nem precise Colocar uma bolha Mas se você quiser Fica meio estranho Na Falcon Colocar bolha Fica meio estranho Mas se quiser Botar uma bolha Quiser colocar Protetor de mão Cara Você vai pra qualquer Lugar desse país Com a Falcon Qualquer lugar Dá pra fazer Viagens incríveis Eu lembro No início dos anos 2000 Muita gente Fazendo viagem Pelo Brasilzão De Falcon Hoje essas motos Elas Dá pra achar Dá pra garimpar Mas tem que tomar Muito cuidado Com a unidade Que vai ser escolhida Pra você não pegar Uma bomba Então Falcon É uma boa opção Pra quem tá Com pouca grana E que tem consciência De que não é uma moto Pro uso diário É uma moto Pra uso rodoviário Dá pra fazer Rolê bom Dá pra se deslocar De uma cidade Pra outra Se você trabalha Em uma cidade Vai pra outra Ou se você quer Realmente pegar uma moto Pra fazer viagem Mas Muito cuidado Tem que ter um mecânico Tem que avaliar Porque você pode pegar Uma moto velha Dessa E toda lascada Uma bomba Então É isso que eu quero Me redimir Pra vocês não pensarem Que eu não gosto Da Falcon E ponto final Não tenho apreço nenhum Tenho apreço Gosto da Falcon Mas Eu preciso sempre Relatar às pessoas Que eu não vou Ficar indicando Uma moto Que eu sei Que é cara Pra manter Ela é cara Você tem que fazer Troca de óleo Constante Porque ela consome Óleo E ela É uma moto Cara de consumo De combustível Ela bebe Tá gente Mas ela entrega Muito conforto E ela entrega Segurança na rodovia Porque tem torque Pra você fazer Outra passagem Né Então é uma moto Que é interessante E até com Garupa Dá pra viajar Com Garupa E essa aqui É uma singela Homenagem Agradecimento A todos os Apoiadores E membros Deste que é O pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer No final de todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar Um membro Ou apoiador Mas principalmente Um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado E se você